Só pra mostrar o valor que tem uma pessoa que nem o senhor aí, no sentido de entender do que tá falando, né? Entender, não é cara que joga conversa no vento, que não sabe o que tá dizendo, entendeu? Que a gente sabe que tem muitos por aí, né? Esse é o cara que sabe mesmo, ó, tem uma batida a mais, tem uma batida a menos, tira aí o que você colocou, uma cantada a mais, não são nove, são dez, ou seja, é o cara que tem o ouvido que nem o seu, rapaz, ele tem que ser abençoado por Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. É, agora eu vi que você fez por querer, pra me testar. Não, que nada, não, nunca, nunca, jamais, 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 não passe isso pela sua cabeça, não. Não, mas se fosse, mas se fosse, tava valendo, tava valendo. Não, não, e se fosse, eu vou mandar no teu WhatsApp depois, essa apresentação do Big C com a sete e oito, esse que eu li de busca, ele foi o primeiro, e você vai ver que cantada maravilhosa que ele dá, fazendo essa balançada que eu te falei, as variações de batida, é, tem que cantar esse selo prato, vai pegar aí, é coisa de cinema, sabe? É maravilhoso, quando ele canta, você diz, pô, canta de novo, porque a tua cantada tá no meu ouvido, é maravilhoso demais. E eu já vou adiantar que o link pra esse vídeo que ele vai me mandar vai ficar aqui na descrição desse vídeo, depois eu vou publicar e vou mandar o link aqui na descrição desse vídeo, pra galera ir lá, escutar e procurar encontrar, e se maravilhar com essas cantadas que você tá se referindo aí, com toda certeza. Exato. Depois até é engraçado, José, que um canarinho lá pôs o Zuberto e atrapalhou um pouco a apresentação dele, sabe? Mas a primeira cantada que ele tem, o fenômeno da apresentação dele, 26 samaritais na primeira cantada, é coisa de cinema mesmo, maravilhoso. E aí 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 Obrigado.